Senhor, consciente, mas Senhor, se tudo que plantamos e fazemos crescer é para a morte vir e colher, mas não há morte como um limite da vida, e sim esse suicídio lento e geral de toda a humanidade. Só nos resta uma alegria, Senhor, absurda, sangrada, sofrida, alegria de sabermos que apesar de tudo, existe uma coisa mais inevitável que a morte, a vida. Uou! Levy! 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 Levy, olha, queria te agradecer muito, muito obrigada, você vem aqui para comprovar mais uma vez, assim, eu tenho uma boa sorte de ter pessoas legais, autostral na minha vida.